Não cheguei, mas vou chegar Nunca me ajudou, agora tenta me parar Não cheguei, mas vou chegar Nunca me ajudou, agora cê quer encostar Eu não cheguei, mas vou chegar Nunca me ajudou, agora tenta me atrasar Vem a minha oportunidade pra vencer na vida Ainda não cheguei, mas logo vou chegar Tem talento, tem futuro, se não tem, cadê o estudo? Aprecentei pra quem falava a arte de sonhar Da coroa, só saudade, meu pai falou que faz parte O menor ser conhecido, de norte a sul Não entenda essa inveja, agora vem mais um comenta Falando que vou cair para... Aprecentei pra quem falava a arte de sonhar Nivo, por isso meri, meri Me tira ampli-fio, fio Toma na pete aqui 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 O que eu tô gravando Você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Que eu, que eu tô gravando Você paga no boquete Ela vem fazer a posição, jogando Vai tacar no bucetão Enquanto eu aperto o filet Vai tacar no bucetão Vai tacar no bucetão Vai tacar no bucetão Enquanto eu aperto o filet